Eu disse que voltava para falar nas nossas lives, não disse? Se você ainda não participou de nenhuma das nossas lives, está perdendo tempo, hein? Durante o período de provas, os professores se reúnem para preparar uma live completa para a gente corrigir todas as questões de alguns dos principais concursos de residência médica do país. Elas acontecem sempre no canal do YouTube do MedGrupo e são preparadas com todo carinho para que você entenda o que tem que ser feito para elaborar o seu recurso e garantir aquele pontinho que pode fazer toda a diferença na hora da sua aprovação. Sem falar da possibilidade de troca que a gente tem ao vivo. Através do chat, a gente está sempre ali respondendo as dúvidas que vocês mandam para a gente. Mas, João, como é que eu vou ficar sabendo do dia e do horário das lives? Bom, além da gente divulgar sempre no Instagram e no Facebook do MedGrupo, se você prestou atenção no último vídeo, sabe que quem favorita as provas no app de plantão de recursos fica sabendo de todas as novidades das provas, inclusive das nossas lives. É como diz o nosso lema, ninguém anda sozinho. E para você que não fez a prova da live, assiste também, porque assim você sabe o que vem sendo cobrado nas bancas por todo o país e, claro, vai te ajudar na hora de fazer a sua revisão. Então já sabe, né? Fica ligado, não perca nenhuma live e a gente se vê no próximo vídeo. Vamos conversar sobre fóruns e análises do MedGrupo. Te espero lá!